Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 20 de março. Esta meditação não é baseada em 2 Coríntios, capítulo 6 e verso 3. Na verdade, é uma meditação mais curta da pregação que foi feita no último domingo aqui na Igreja Batista da Costa Basca, sul de Londres. Ou seja, a Igreja Batista da Costa Basca, sul de Londres. Aqui nesta parte do sudoeste da França, perto da fronteira com a Espanha, nos Pirineus Atlânticos. A nossa mensagem de domingo passado foi então baseada em Lucas, capítulo 9, verso 46. E esta mensagem tem como título Ocorreu-lhes então um pensamento. Ocorreu-lhes então um pensamento. O que acontece quando ocorre um pensamento? Principalmente quando você pensa em alguma coisa e você exprime, você vai exprimir esse pensamento, você vai colocar esse pensamento por escrito num grupo de WhatsApp, por exemplo. Ou então você vai simplesmente falar aquilo que está no seu coração. E nem sempre falar aquilo que está no coração, nem sempre você colocar por escrito aquilo que está no seu coração, vai trazer coisa boa para a sua vida e para a vida dos outros que estão ao seu redor. Então esse pensamento vem à mente dos discípulos. Então todo pensamento que vem à nossa mente não é bom. E tem aquela coisa que acontece, eu creio que eu já ouvi, quando eu morei no Brasil, as pessoas falarem, talvez eu mesmo já tenha falado, Eu sei que não deveria dizer o que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Se você acha que não deveria dizer aquilo que você quer dizer, não diga. Não diga. Porque se você já acha que não deveria, é porque não deve ser coisa boa. E o resultado do pensamento de Lucas capítulo 9, verso 46, é que vai então ocorrer uma discussão que não vai ser nada digna de um discípulo de Cristo Jesus. Os discípulos de Cristo Jesus vão então começar nesse que eles chamam aqui em grego dialoguismos, de onde vem a palavra diálogo. São os pensamentos de um homem, daquilo que ele está deliberando nele mesmo. É um raciocínio, é um projeto, é uma meta, é um design, é uma deliberação sobre questões da vida, por exemplo, sobre a verdade. É uma hesitação, é uma dúvida, é uma discussão, é um argumento, é uma disputa, é um debate, é o que vai acontecer, vai haver um debate, uma disputa entre os discípulos de Cristo Jesus. Agora o que é interessante é quando você lê Lucas capítulo 9, lá eu li o verso 46, um pensamento lhes ocorre, mas é interessante você ler desde o início e ver o que aconteceu durante aqueles dias, aquelas semanas, antes deles terem esse pensamento. Lucas capítulo 9 começa como envio dos 12 discípulos. Eu sei que muita gente, eu já vi no Brasil, muita gente não gosta da série The Chosen, mas eu acho muito interessante na Saison 3, quando os discípulos são enviados por Jesus. Lucas 9 começa falando sobre isso. Eles vão ser enviados por Jesus a pregar nas 10 cidades, na Decápolis, a pregar ao redor de onde eles moravam, perto de Cafarnaoma, na região da Galiléia. E o Lucas nos diz que eles foram proclamar o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, do reino de Deus, e vão anunciar as boas novas e vão curar pessoas. Eles vão ficar surpresos. Você vê isso em certos filmes, que eles estão surpresos daquilo que eles fizeram, porque não foram eles que fizeram. Eles utilizaram a autoridade que Jesus os deu. Porque, na verdade, eu não curo, você não cura. Quem cura é Deus. Jesus curou. Eles oravam, Jesus curava. Então, eles vão ficar impressionados. Isso é muito importante para a gente entender como foi possível eles passarem disso aqui até ao que acontece no verso 46. Depois, Lucas vai nos contar, ainda no capítulo 9, que quando os apóstolos voltaram, os discípulos voltaram daquela missão, Jesus vai alimentar 5 mil homens, sem contar as crianças e as mulheres, com 5 pães e 2 peixinhos. Olha que interessante. Primeiro, eles viveram um tempo de milagre, uma missão, estavam em estágio, foram orar pelos enfermos, foram proclamar o evangelho, viram conversores, viram pessoas sendo curadas, pessoas endemoninhadas foram libertas, eles estão super contentes e, como se diz em francês, la cerise sur le gâteau, a cereja em cima do bolo, o bolo está muito bonito, mas quando você coloca uma cereja, principalmente se for uma cereja aqui do País Basco, as cerejas negras de Itissassu, que é uma cidade que fica perto daqui onde eu moro, onde eles plantam cerejas negras. Você pega aquela cereja imensa e coloca em cima do bolo, uau, o bolo fica lindo. A cereja sobre o bolo foi a multiplicação dos pães, eles já viram milagres, agora estão vendo um outro grande milagre. Logo depois disso, Jesus vai falar abertamente sobre a sua morte, do que vai acontecer com ele em Jerusalém. E logo depois, ele vai pegar com ele Pedro, Tiago e João e vão subir a montanha e lá eles vão ver Jesus de uma forma diferente, transfigurado, transformado. Quando eles descem da montanha, eles vão encontrar aquele rapaz, o menino endemoniado, que tem uma doença que é ligada ao fato de ele ser possesso por demônios, Jesus vai expulsar o demônio, vai curar aquele menino que está lá com o pai e vai voltar então para Cafarnaoma. E os discípulos voltam com Jesus, porque Cafarnaoma era a base da missão, era a base da missão, e eles voltam para Cafarnaoma. E é nessa volta, Lucas nos fala e Mateus também, e Marcos também, Mateus 18, Lucas 9 e Marcos 9, que os discípulos vão ter esse pensamento. Ah, ah, quem é o maior? Agora imagina você, você já usou toda a sua energia, o seu esforço com esses alunos, deu autoridade para que eles curassem enfermos, se mostrou abertamente, revelou o coração, abriu o coração com esses estudantes, eles voltam da missão, e eles estão se comportando como se fossem crianças, como se não conhecessem ainda o Cristo Jesus. O que Jesus deveria ter feito? A gente vai ver o que Jesus vai fazer, mas o que eu faria? O que nós faríamos? O que as pessoas vão fazer quando perceberem que depois de tanto investimento a gente continua sendo imaturo? É o que está acontecendo aqui. Transfiguração, minha gente. Transfiguração. Claro que só para três a transfiguração, mas a multiplicação dos pães, cinco pães e dois peixinhos, foi diante de todos os discípulos de Jesus. Jesus se entregou inteiramente por esses homens, esses doze homens. O treinamento foi intenso, para que eles possam entender uma coisa muito importante. O reino de Deus não é o mundo amelhorado. O reino de Deus não é a religião judaica melhorada. A religião judaica, que não vai nos explicar Paulo e Hebreus, é a sombra. A realidade está em Cristo. Nós não somos um partido político. Não existe política no reino de Deus. O reino de Deus não é a política. O reino de Deus não é nem mesmo a sua denominação. O reino de Deus é outra realidade. É o que Jesus vai ensinar para estes homens. Quem é o mais importante? Ah, é o Papa, é o pastor, é o bispo. O mais importante sempre foi e sempre será o Senhor. Nenhum de nós é mais importante do que ninguém. Não tem um povo mais importante. Tem gente que pensa que certos povos são mais importantes. Ah, se eu fosse aramaico. Ah, se eu falasse aramaico. Ah, o povo que fala aramaico é mais abençoado dos que falam português, francês, basco. Eu queria tanto falar aramaico. Jesus falava aramaico. Eu quero falar aramaico também. Tem gente que até pensa que quando fala em língua está falando em aramaico. Jesus tem uma lição muito importante para você. Vigia varão ou vigia varoa. Eles não haviam entendido nada sobre o reino de Deus. Talvez tinham entendido, né? Mas deixaram de lado esse entendimento e começaram a discutir para saber quem era o mais importante. É muito frustrante, né? Mas nós somos exatamente como esses discípulos, né? Que conselhos que Jesus vai dar, então, a esses discípulos? Vou começar com o Lucas 9. Nós vamos ver os três textos. Lucas 9, mas tenham paciência comigo hoje. Mateus 18 e Marcos 9. Em Lucas 9, verso 23, Jesus diz, Então disse Jesus aos seus discípulos. Que eu vou ter que achar, de novo, que eu perdi. Disse Jesus aos seus discípulos. O que Jesus vai dizer? Então, em Lucas 9, ele vai dizer o seguinte. Se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Esta é a primeira coisa. Negue-se a si mesmo. Paulo diz em Gálatas, capítulo 20, verso 2, desculpa, capítulo 2, verso 20, Não sou mais o ego que vive. É Cristo que vive em mim. Eu já fui crucificado. O meu ego foi crucificado. Em Romanos, capítulo 6, está escrito que foi Deus mesmo quem te crucificou com Jesus. Deus nos batizou na cruz de Cristo Jesus. Ou seja, não há novo nascimento sem que você seja crucificado com Jesus. Porque a carne e o Espírito Santo são coisas opostas, eternamente opostas. Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 5, Há um conflito eterno entre a carne e o Espírito Santo. Entre o seu ego e o Espírito Santo. Deus não amelhora o seu ego. Deus te dá o Espírito Santo e crucifica o seu ego. O ego dos discípulos está aqui, a flor da pele. Ele está aparecendo aqui com todo o seu vigor. Quem é o maior? Eles querem saber. E Jesus diz, você precisa negar a si mesmo em seguida. Você tem que tomar a sua cruz todos os dias. Deus já nos crucificou com Cristo Jesus. Aceite isso. É a sua única salvação. Porque o salário do pecado é a morte. E a sua carne não gera nada bom. Só coisa podre. E ela não tem como agradar a Deus. A terceira coisa, ele diz, Então você me segue. Primeiro você renuncia a si mesmo. Você toma a sua cruz e você me segue. Se você quer vir após mim, diz Jesus e seus discípulos, você tem que fazer isso. Senão não tem como. E ele vai continuar dizendo no verso 24 de Lucas capítulo 9, Pois quem quiser salvar a sua vida, e aqui a palavra vida é a palavra psique, não é zoe. Quando Jesus fala de vida eterna, em grega é zoe. Aqui é psique. E se você falar das plantas que eu tenho aqui no meu escritório, que você não está conseguindo ver, das minhas orquídeas maravilhosas, elas não têm nem psique e nem zoe. Elas têm uma vida biológica. Jesus está dizendo, se você quiser perder essa vida que você tem aí no seu coração, se você quiser ganhar a vida eterna, você tem que perder aquela. E a perderá. Mas quem a perder, por minha causa, a salvará. O que aproveita um homem de ganhar o mundo todo e se destruir a si mesmo? A primeira coisa, então, que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 9, é que para segui-lo, eu tenho que renunciar ao meu eu, ao meu ego, eu tenho que tomar a minha cruz e tenho que segui-lo. E em Mateus capítulo 18, ele vai dizer aos seus discípulos, que estavam querendo saber quem era o maior, que eles têm que, a fé, na verdade, se tornar como um bebê. Mateus capítulo 18, vamos ler então, a partir do verso 1. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou entre eles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e se não vos tornardes como criança, de modo algum, vocês vão entrar no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar como essa criança será o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança assim como a si, em meu nome, me recebe. Então, tem duas coisas aqui. Se converter e se tornar como criança. Eu sou curioso, você deveria ser também. Eu fui olhar no grego para ver o que era, de onde vinha esse verbo se converter. E eu percebi que não é o mesmo verbo que é utilizado em Atos capítulo 2, quando Pedro diz, vocês precisam se converter. E quando Paulo vai dizer também, temos que nos converter, as pessoas precisam se converter. Ali é metanoiá. Aqui não é metanoiá. É estrefo. que significa mudar, mas também torcer. Olha que interessante. Jesus está dizendo, dêem o braço a torcer. Expressão brasileira interessante aqui. se converter aqui. Você passa a vida toda. Você lê o Apocalipse, você passa a vida toda acreditando que vai haver isso, aquilo, aquilo, outro. Você acredita que tem besta com dez chifres. Você não sabe, não percebe, não quer ver que aquilo é simbólico. Tem gente que pensa que o 666, estou aproveitando, abrindo parênteses aqui, 666 é o número do presidente Zumiro, da presidenta Zumira, Dona Maria. O homem que surgiu lá, não sei aonde, é a besta, porque ele calculou o número dele. Aí um dia você lê realmente o livro de Apocalipse e você percebe que não só tem 666, tem 777. Ou seja, tem o número do selo do cordeiro. Tem gente em Apocalipse que tem o selo do cordeiro e tem outros que não tem o selo do cordeiro. E porque eles não tem o selo do cordeiro, eles tem o selo, a marca da besta. Ou seja, eles não pertencem, porque a marca significava, falava de alguém que pertencia. Então você passa a vida toda acreditando que alguém vai colocar um número 666 numa pessoa e essa pessoa pertence a Satanás. Tem gente até que pensa que beber Coca-Cola, eu não bebo Coca-Cola, não é bom, né? Que beber um certo refrigerante introduz na pessoa a marca da besta. Olha que coisa absurda. Aí um dia você descobre que a marca da besta significa que as pessoas pertencem a Satanás e que o selo do cordeiro significa que a pessoa pertence ao Cristo Jesus. Aí o que você faz? Você se converte. Mas você sofre quando você se converte. Porque você passou 35 anos ensinando que beber Guaraná Antártica introduz a marca da besta na pessoa. Aí você descobre que a marca da besta não é uma substância, mas é o fato de alguém pertencer ao diabo. Aí você se converte, ou seja, você dá o braço a torcer, você cede, você diz a Deus, desculpa, perdão. É o que Jesus está dizendo a esses discípulos. vocês precisam se converter, porque eles estão dizendo eu sou mais importante, Pedro é mais importante, Tiago é mais importante, João é mais importante, Jesus diz, se convertam, raça de víboras, se convertam, ou sejam, saiam dessa situação, voltem para mim, eles já são crentes, mas nesse sentido não se converteram. Quando você se converte, você se torna uma criança. criança, não só criança, mas bebê. É um menino, uma menina pequena. Jesus está dizendo, vocês precisam se tornar como um bebê. Como que é um bebê? Eu estava contando a história em outro instante, falando de um casal que mora em Paris e que quer vir, passar férias aqui, onde eu moro, no País Basco, nos Pirineus Atlânticos, entre montanha e mar, ao perto da Espanha, que é, ao meu ver, uma das regiões mais lindas aqui neste país. E o outro lado também é muito lindo, no norte da Espanha. Sul, sudoeste da França, norte, noroeste da Espanha. Então, o que acontece com esse casal? Eles não querem trazer aqui para o País Basco um bebê que vai ficar chorando o tempo todo. Então, eles pensam assim, vamos deixar o nosso bebê duas semanas aqui em um apartamento em Paris. O que vai acontecer com aquele bebê? Ele vai morrer? Porque o bebê era completamente dependente. Agora, vamos pensar nessa história do ponto de vista do bebê. O bebê fala para os pais, não fala, porque o bebê ainda não fala, mas o bebê decide que ele não quer vir passar férias no País Basco, que ele quer ficar sozinho lá. É o que muitas das vezes a gente faz, quer ficar sozinho lá. Isso não vai acontecer, o bebê não pode ficar sozinho lá. Ele é inteiramente dependente do pai. Jesus está dizendo, vocês precisam ser inteiramente dependentes de mim. Agora, por outro lado, será que esse bebê fica pensando, eu sou o bebê mais lindo do mundo, eu sou o bebê mais importante do mundo? Não, o bebê não tem essa ideia. Tudo que o bebê quer é comida, bebida, quer dormir, não quer sentir dor, não quer ter fralda cheia, fralda molhada. O bebê é dependente dos pais inteiramente. Ele não sabe fazer nada sem os pais. Jesus está dizendo, sejam como este bebê, se convertam, minha gente. precisamos nos converter. A gente que pensa que a nossa igreja é a melhor do mundo, a maior do mundo. Às vezes você vai em certas igrejas, você tem ideia que aquela igreja pensa que só existe eles na galáxia. Tem até aquela história, não sei se você conhece, a história dos irmãos que chegam, alguns irmãos e irmãs chegam no céu e estão sendo, recebendo uma visita, visitando o céu com o anjo Gabriel. Aí, de repente, eles passam em frente a uma fortaleza imensa. E o anjo Gabriel diz para aqueles irmãos, não gritem aleluia, glória a Deus e hosana nas alturas quando passarem por aqui. Porque esses irmãos e essas irmãs pensam que eles são os únicos que estão no céu. No dia em que descobrirem que tem outros crentes no céu, outras pessoas, eles vão, o céu vai se tornar um inferno para eles. Você que pensa que você é maior, olha o que Jesus vai ter, dizer para você. Vamos ler, então, agora o que vamos ler, então, o que Jesus vai dizer em Marcos. Em Lucas, a gente viu, você tem que se renunciar e tomar sua cruz. Em Mateus, você tem que se converter e se tornar como uma criança. Marcos 9, 33, eles chegaram a Cafarnaum. Ao entrar em casa, e Marcos nos mostra que eles estavam voltando para Cafarnaum, Jesus perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho. E eles vão ficar com vergonha, mas eles mantiveram silêncio. Por quê? Porque no caminho haviam discutido entre si quem era maior. E ele sentou-se e chamou os doze e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servos de todos. Você quer ser o primeiro, então você vai ser servo. Aí ninguém quer mais ser primeiro, né? Porque se vou para ser servo... Tem até aquela... Uma irmã estava conversando comigo outro dia e ela disse, quando ela chegou, ela vem do mundo muçulmano, inclusive, e se converteu ao Cristo aqui na França e ela chega numa igreja aqui na França e o irmão fala, um pastor começa a falar para ser irmã. Você imagina, a irmã sai das trevas para a luz e esse irmão diz para ela, eu queria... Cuidado, porque aquele irmão ali é o ungido do Senhor. Não vai funcionar em português porque o ungido em francês é L apóstolo que vem do verbo ungir em francês, wander. Mas quando você fala loin, quer também dizer distante, loin. Paris é très loin do Pays Basque. Paris é longe, fica longe do Pays Basque. Então essa irmã coitada que saiu das trevas para a luz que nunca tinha lido a Bíblia fala, mas esse pastor está longe de onde? Eu achei muito interessante isso, mesmo que não funcione em português, quando você pensa que você não pode varrer a igreja porque você é ungido do Senhor, você está blasfemando porque só existe um ungido, é o Cristo, porque a palavra ungido quer dizer Messias, Cristo, e você não é o Cristo. Se você pensa que você não pode fazer certas coisas porque você é Luan, é ungido, você está longe realmente da realidade do reino de Deus. Eu também se pensar da mesma forma estarei longe dessa realidade. O que vocês estavam discutindo, que pensamento passou pela vossa cabeça, eles ficaram com vergonha, guardaram silêncio. Jesus nem vai dizer, vocês estavam falando sobre isso, Jesus vai explicar uma coisa muito importante e ele vai dizer, se você quiser ser o primeiro, você vai ser o último. Eu sou o seu servo, você é meu servo, nós nos servimos uns aos outros, nós nos amamos, o maior é Jesus, todos nós somos servos, é assim que funciona no mundo, funciona de uma outra forma, no reino de Deus funciona assim, é esta única forma que pode funcionar com o ser humano, porque todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer estar em cima. Interessante pensar que um pastor nas escrituras não é aquele que é todo poderoso, é aquele que está lá para servir, para carregar a ovelha no colo e servir. Ah, interessante, ninguém mais vai querer ser pastor. Marcos 9,49, porque todo homem será salgado com fogo e todo sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se perder o sabor, o que você o restaurará? Tenham sal em vocês mesmos, estejam em paz uns com os outros. Olha que interessante, um texto um pouco misterioso, tem gente que não entende muito, eu fiquei muito tempo sem entender o que Jesus estava querendo dizer. Por que Jesus está dizendo isso? Se você não lê todo o capítulo, todo o contexto, você não entende. Jesus está dizendo para esses discípulos, vocês, olha que foi no verso 33 que começou a confusão e aqui nós estamos já no final do capítulo, estamos no verso 50 e Jesus diz, estejam em paz com todos e tenham sal em vocês. De onde vem essa questão do sal? Por que sal? Aí você lê em Levítico 2,13 porais sal em todas as suas ofertas, não deixarás faltar sal à sua oferta, sinal da aliança do teu Deus sobre todas as tuas ofertas porais o sal. Eu creio que este texto é em relação aos sacrifícios do Antigo Testamento, aos holocaustos e a gente lê isso em Romanos 12,1 exorto-vos pôs portanto irmãos pela misericórdia de Deus a apresentarem os vossos corpos em sacrifício em holocausto vivo, santo e aceitável a Deus que é a vossa adoração razoável ou lógica Romanos 12,1 a única forma de você não pensar que você é maior do que todos é se você colocar sal na sua vida se você se oferecer em sacrifício ao Senhor tudo que você que passa pela sua mente você diz ah, eu vou falar isso antes, coloque no altar de sacrifícios vai queimar e o que vai sobrar? Dara como dizem os senegaleses ria nada coloque tudo sobre o altar ah, eu vou mandar um texto no Whatsapp naquele grupo que eu estou vai chocar todo mundo antes de colocar no Whatsapp coloque no altar do Senhor o Senhor vai queimar tudo e não vai sobrar nada ah, então cita cite o Salmo 23 é mais prático é mais interessante você dizer versículos do que dizer aquilo que vem na sua mente que Deus te abençoe é mais prático que Deus te abençoe é mais prático que Deus te abençoe